E aí doidão? E aí doidona? Eu sou o Fabiano do Estro Doidos. E eu sou o Japa. E hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês o percurso da prova prática. Que diabo é isso? De cara pra coiba. Você não pode perder. Então você vai estar pronto pra começar o percurso. Seu exame prático de moto. Coloca o capacete antes de subir na moto. Prenda bem no pescoço. Pra não ficar solto o capacete. Se você for subir na moto e reparar que o pezinho de apoio do garupa que você tá pra fora, põe pra dentro. Pra não ter dificuldade de você derrubar nenhum cone nem relar no cone. Aí tranquilamente você vai subir o pezinho dela. Porque é dois pontos se você sair com o pezinho levantado. Se você no percurso não abaixar você vai ser aprovado. Arruma os retrovisores. Deixa eles bem certos. Arrumar eles. Vai dar partida na moto ligar ela. vai verificar se o farol está aceso. Essa moto não tem embreagem. Ela não é usada no percurso. A gente só tá mostrando como é feito o percurso aqui. Quando tivermos uma moto com embreagem em marcha vamos fazer certinho pra vocês verem como realmente é. Então aqui nessa parte vocês tem uma ideia do percurso mesmo de Carapicuíba. Como aqui não tem não tem outra moto vai ser essa mesmo. Aí abaixa a viseira aí abaixa a viseira a primeira coisa que você vai fazer aqui em Carapicuíba é o 8. É fazer o 8 de uma forma que fica mais difícil. Porque geralmente todo mundo erra. Porque você tem que abrir bem pra poder fazer o 8. Geralmente as pessoas vão mais fechadas. Então ele vai lá ele jogou bem menos aberto não abriu tanto fechou muito. Tá vendo? Como ele fechou muito é mais fácil dele pôr o pé no chão. Tá vendo? Tá muito fechado. Se você não tiver muito equilíbrio você geralmente vai pôr o pé no chão porque vai dar um pouco de medo e você vai levar o pé no chão como fosse o instinto de não cair no chão. Que é normal. Agora eu vou fazer na forma mais fácil. A forma é que vai ser mais aberto vai ter mais espaço pra você poder virar a moto e você vai ter que usar menos equilíbrio porque vai ser mais aberto então a curva vai ser mais fácil de fazer. Tem aluno que já começa fazendo o percurso jogando muito pra direita e o certo é você jogar sempre pro lado oposto que você vai virar. Jogar sempre pra esquerda jogando bem pra esquerda pra depois ir fechando pra direita. Você ganha muito mais espaço no 8. Aí quando você vir pro lado oposto joga mais pra direita pra depois ir jogando pra esquerda. Então você abre bem né? Abre bem ela tá vendo? Aí você deixando bem aberto você vai ter um espaço pra poder fazer o 8 sem dificuldade nenhuma. Agora eu vou fazer o quadrado né? Eu vou fazer o 8 primeiro e sempre lembrando que é sempre bom você abrir bem o espaço pra você não ter problema de pegar. Abrir bem o espaço pra não pegar a roda traseira nas faixas também que perde ponto você pode se ter reprovado. E fazer da forma que geralmente muitas pessoas fazem e pegam na faixa eles vêm muito fechados e o pneu pode pegar na faixa dessa forma você pode ser reprovado. O ideal é você sempre abrir bem o espaço. Agora eu vou fazer o 8 agora da forma mais fácil né? Que vai ser uma forma que vai ocupar mais espaço tá vendo? Mais espaço do 8 abrindo bem e abrir bem pra direita pra depois fechar pra esquerda sempre assim vocês vêm pra abrir bem pro lado oposto pra depois você ir fechando com o lado que você vai virar. Ali a mesma forma aí vai abrir bem pra esquerda pra ele poder virar pra direita pra não ter o perigo dele passar em cima das faixas. Mesma forma mantém bem na esquerda tá vendo? E vai jogar pra direita. Mesmo modo ali ó vira pra direita e jogar pra esquerda assim tem menos chances de queimar faixa. Essa forma vai ser mais difícil pra você. Você vai perder espaço ali ó aí você vai perder espaço no último cone pra poder fazer a volta. Você vai ter dificuldade de fechar o cone. Essa forma é mais difícil. A forma mais fácil de você fazer é sempre você ganhando espaço no primeiro cone. Vai fazer agora pra gente ver. Então qual que é o segredo? Você já joga já joga bem pra esquerda ó ganha espaço fecha pra direita joga pra direita fecha pra esquerda e você vai ganhando espaço ó você vai ter menos dificuldade de fazer o zigue-zague aí você tem que ganhar mais espaço pros cones você tem menos chances de errar o percoço. Parou pé esquerdo no chão a parada obrigatória é muito importante a gente não para são duas paradas obrigatórias a parada obrigatória é muito importante então você parou pé esquerdo no chão vai sair com o pé em cima de novo aí mais uma parada obrigatória freio pé esquerdo no chão cuidado pra não pôr o pé em cima da faixa para sempre numa distância que você não destina o pé em cima da faixa aí o examinador mandou você seguir você pode sair aí você finalizou o percurso você está aprovado muito importante até o final do percurso cuidado pra não deixar a moto morrer não esquece de pôr o moto no pezinho também quando você terminou o percurso pôr o outro pezinho que ele vai te avaliar até o último minuto que você sair da moto então não esquece de seguir a gente nas redes sociais vai lá no Instagram Facebook Twitter faz sua pergunta sua dúvida que a gente sempre vai estar disposto para ajudar a medida do possível esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no nosso canal dá uma curtida o like né por favor ajuda a gente aí ajuda a gente e coloca no comentário sua dúvida aí sua pergunta e vamos responder todas elas é isso aí tudo doido tamo junto tudo Tchau.